Boa noite, senhoras e senhores. Foi do meu marido a ideia de abrir um restaurante no Rio de Janeiro. Só que a minha parte foi de sugerir, coisa que meu marido achou muito ruim, que esse lugar tivesse música, música ao vivo. Sabe o que ele fez? Sumiu. Ele levou todo o meu dinheiro junto com ele. Oi, gente. Mais uma vez, parabéns pela série. Eu queria falar primeiro sobre a questão do renascimento da mulher, porque a Malu tem uma frase que ela fala, que pra mim foi bem emblemática, que ela fala que ela não é só a filha do Ademar. E aí eu entendo que a partir desse momento onde ela identifica os desejos dela, ela renasce como uma mulher dotada de vontades próprias, alguém que se desloca dessa figura masculina. E aí a gente também vê isso na personagem da Pathy em diversos momentos. E aí eu queria entender como vocês enxergam isso, a importância disso para os tempos atuais, dessa discussão. Bom, acho que o renascimento está simbolicamente no primeiro episódio da série com a questão da água e a primeira visão de Emanjá, que eu acho que tem a ver com essa questão da força da deusa. e mesmo que ela não tenha consciência naquele momento, a água é um mergulho no inconsciente e ela sai da água fortalecida, né? E a fim de... disposta a toda essa maratona que ela vai percorrer. Mas, enfim... Então, eu acho que a primeira questão é estar disposta a reconhecer, disposta a passar por esse processo de se reconhecer, de tomar consciência. E quando ela fala essa frase, para mim é muito emblemático e eu acho que ainda é uma questão contemporânea, embora travestida com outras roupas, né? De que a gente precisa... A gente está sempre... A nossa imagem, ela está sempre sendo... As nossas condutas estão sempre sendo legitimadas pela figura de um homem. Então, uma atriz que se relaciona com outro ator, aí ela vai dar uma entrevista... Pelo menos... Parece que eu senti essa mudança de uns anos para cá. Era sempre assim... Ah, mas e o fulano? Ah, mas e a sua... Cara, eu sou muito mais do que essa relação, né? Então, acho que de outras maneiras, a gente ainda vive, de alguma forma, essa necessidade de ter a nossa existência legitimada por um homem. Acho que é esse processo de transição que a gente está atravessando agora e superando esse lugar, me parece. Eu concordo. Me parece, né? Concordo. Em relação à Adélia, existe um lugar, uma situação em que ela não tem opção, né? Sim. Ela não tem essa opção. Ela é uma mãe solo e é essa a realidade e ela tem que sobreviver dentro disso e acabou. Não tem plano B, não tem para onde escapar. Tem aquela hora que ela fala para o capitão... É que o capitão quer dizer que é isso? Agora você vem aqui e vai querer me dizer... Agora você vem e vai falar o que você quer. Para ela não existe. Não é uma realidade, né? Não. Alguém lá pitando que ela vai. É. A Adélia já tem esse outro lugar, porque ela com uma filha de oito anos, uma vida inteira batalhando sozinha para criar aquela filha e mais a irmã. E quando o capitão volta, ele, né? Mesmo sendo o personagem masculino mais leve ali, mais empático... Também reproduz. Ele também reproduz comportamentos machistas. Então ele chega querendo apitar coisas e ela fala... Escuta aqui, não teve nenhum homem para me ajudar até agora, você não vai ter poder de falar que não. Eu acho que essa... Me lembrei agora de uma fala também das duas, que a Mara Luísa fala... Eu quero ser livre. Eu quero não ter que pensar em ser linda, bonita. Até ela olha para ela e fala... Eu queria só poder pensar em batom. Para mim ele é claro, assim, sabe? A realidade e o que é ser livre para cada uma dessas mulheres, né? A gente não pode querer definir o que é liberdade, porque liberdade é liberdade individual para cada um e também para cada mulher que ocupa um contexto diferente de realidade, de classe, de raça e tudo mais. Tem alguma coisa muito especial acontecendo aqui. A série, ela passa no teste de bed show, que é aquele teste onde tem, tipo, duas ou mais mulheres falando sobre algo que não seja homem. E aí nós temos quatro mulheres falando sobre algo que não seja homem. E aí eu queria só... E aí eu só queria falar, assim, que isso é tão raro, mas tão raro se vocês saberem eu me falar outras séries ou filmes onde isso acontece. Ai, caraca! Eu nem vou, nem vou tentar. Acho difícil. É, eu teria que pensar e a gente... Para você ver como é raro. Como é raro? É. Por isso assistam, faz a propaganda. Coisa mais linda. Tchau, 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 tchau O que é isso?